Capitão, no começo dessa semana, aconteceu um furto em um rancho, uma fazenda próxima aqui de Piuí, na região de Campo Alegre. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre esse furto, que já foram recuperados alguns materiais que foram furtados, não é isso? Positivo. Aconteceu um furto na área rural, a nossa patrulha rural vigilante e atuante, junto à comunidade rural, uma comunidade que também é muito unida, recebeu informações do furto e imediatamente começou a diligenciar. No dia dos fatos, já recuperou parte do material furtado, vindo também, na data de hoje, recuperar mais uma parte. Produtos são barcos de alto valor. Então, conseguimos, graças a Deus, dar uma resposta efetiva para a vítima, recuperando seus materiais, com a ajuda da comunidade rural, que sempre repassa as informações para a gente quando vê algo suspeito. Então, o produtor rural sempre esteja ligado com a gente para passar a informação, porque a gente tem que agir com essa rede de informações, um ajudando o outro, para o nosso trabalho ser efetivo, ser um trabalho que realmente vai gerar conforto e paz para toda a população da área rural.